Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jay Ruivo tá ótimo! Jay Ruivo tá aí! Jay Ruivo tá aí! O de Hornet, F8100, 1200, onde eu passo as novinha não aguento. Tu tá ligado o bonde é monstro, as novinha se enlouquece. Quando eu pego a minha Evoque destaque na cara, Squared Red. O pescoço é o cordão, o pingente é o cifrão. No pulso eu tenho um Rolex, tu tá ligado eu tô tipo o patrão. Na segunda eu pego elanta, na terça vou de ar-cord. Na quarta eu vou de Evoque, na quinta é só malote. Na sexta eu boto os kit, sábado eu vou pro baile. Domingo de manhã, eu dou um pião com a minha nave. Ah, cê tá ligado? É logo aquela naveira. Eu encosto de porte carreira, ou encosto de porte carreira. No camarógio tô cheio de dinheiro, odiado de mulher. Sua paniquete é a mais top, ela viu o Mizuno no pé. E na sequência veio o pau de gelo, o Whisky Black Lê. Tô na gravação, DJ Rui, vê meu quarto inteiro. É mais ou menos assim, hein? Ó. Ô de Hornet, é fui do centro, mil e do centro. Onde eu passo as novinha na gueta. Tu tá ligado, o bonde é monstro. As novinha se enlouquece. Quando eu pego a minha evoca, destaque na cara, square head. O pescoço é o cordão, o pingente é o cifrão. No pulso eu tenho um rolé, que tu tá ligado? Eu tô tipo o patrão. Na segunda eu pego elanta, na terça vou de arcoide. Na quarta eu vou de evoca, na quinta é só malote. Na sexta eu boto os kit, sábado eu vou pro baile. Domingo de manhã, eu dou um pião com a minha nave. Ah, cê tá ligado? É logo aquela na venda. Eu encosto de pó de carreira, ou encosto de pó de carreira. No camarógio tô cheio de dinheiro, odiado de mulher. Sua paniquete é a mais top, ela viu o Mizuno no pé. E na sequência veio o pó de gelo, o whisky black levo. Na gravação, DJ Ruiz vem o meu quarto inteiro. É mais ou menos assim, hein? Ó. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Onde eu passo as novinha na gueta. Tu tá ligado? O bonde é monstro. As novinha se enlouquece. Quando eu pego a minha, eu vou que destaque na...